Onde há dúvida que eu leve a fé Onde há ódio que eu leve amor Onde há ofensa Que eu leve perdão Onde há discórdia Que eu leve união Onde há erro Que eu leve verdade Onde há desespero Que eu leve esperança Onde há trevas Que eu leve a luz Onde há tristeza Que eu leve alegria Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Oh, mestre, que eu não busque tanto ser consolado Mas, consolar, ser compreendido Mas, consolar, ser compreendido Mas, compreender, ser amado Mas, amar, por que é dando Que se recebe Que se recebe esquecendo Que se recebe Que se recebe Perdão, perdão Perdão, perdão Que se recebe Que se recebe Que se recebe Dav enemigos Lala, lala, lala... Lala, lala...